Muito sique. Ela aproveitou que tava lá pra fazer uma matéria especial e ela voltou. Gente, é uma das pautas mais insanas e surreais de todos os tempos do Legendários. É isso que vocês vão ver, roda aí. Essa aqui é Vancouver, uma das maiores cidades do Canadá. Gente, isso aqui é tudo muito lindo, olha só. Vancouver foi eleita a melhor cidade pra se viver no mundo. Segurança, educação, trânsito, tudo funciona aqui. É uma beleza. Posso falar? Canadá é um país muito chique. Tem um monte de canadenses famosos no mundo todo. Ó, Justin Bieber. Avril Lavigne. Ah, e tem o Jim Carrey também. Gente, eu fiquei sabendo que a casa do Jim Carrey é aqui perto. Bom dia! Eu acho que eu vou lá tentar ver ele. Do que é que você está falando? Será que a gente consegue? E eu vou lá ver se eu me encontro. Que casa bonita, né? Aí, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Olá. Oi. Você sabe me dizer se o Jim Carrey está? Jim Carrey? Isso. Você não conhece ele? Conheço. Ah, ele não mora aqui? Não. Ah, não? Ah, beleza. Obrigada. De nada. Ah, eu acho que ele mudou. Ah, e se não nos virmos mais, boa tarde e boa noite. O Jim Carrey saiu aqui do Canadá e virou um dos atores mais bem pagos do mundo. Assim como ele. Oi. É você, mentira. Tudo bom? Brasileira, gente. Vou tirar uma selfie com você, por favor. Eu estava gravando aqui, mas a gente faz daqui a pouco. Espera aí, gente. Ah, é muita selfie. Como é o seu nome? Rafaela. Rafa, e você mora aqui? Na verdade, eu estou estudando. Já conhece bem aqui? Porque eu estou procurando alguém que saiba me indicar um lugar legal para gravar. Olha, se a gente for lá na minha escola, vai ter uma galera bem legal que pode te dar muitas dicas. Então, espera aí. Seguinte, mudei tudo. Eu vou com a Rafaela lá na escola dela, encontrar uma galera que ela disse que entende tudo sobre o Canadá e acho que eu vou descobrir um lugar legal para gravar. Vamos lá? Me leva lá. Rafa, por que você escolheu Vancouver? Quando eu escolhi a agência, que é a agência de intercâmbio Angusti, eu conversei com os meninos lá na agência e, tipo, meu... Era tudo o que você queria. Ah, não. O que tem de bom para fazer aqui, em Vancouver? Stanley Park, talvez. Ai, eu fiz um bom contra. Ir a festas. Ir a festas. Eu amo Vancouver. Não, não. Isso não é samba. É tipo assim, você coloca o pé aqui e você vai trocando. E aí você faz mais rápido. Mas você pula. Ele está fazendo assim. O que você acha que seja legal para visitar aqui? Você pode ir na Capilano Bridge, meu amor. Capilano Bridge. É muito bom lá, muito lindo. Tem a maior conde suspensa. Deve ser muito interessante. Então, muito obrigada, Angie. Foi nada. Amei te conhecer. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rafa. Para lá que eu vou agora. Capilano Bridge. Oi. Estou aqui, gente. Finalmente, a tal da ponte, todo mundo fala. Capilano Bridge. Deve ser muito legal. Vamos lá dentro. Esse lugar é tipo um parque. É muito fofo. É cheio de flor. É a coisa mais linda aqui. Já conheci bom, bom. Mas tem japa mais do que planta, né? Cara, se balança pra caramba. Os japas estão morrendo de medo na ponte. É isso aí, tia. Dá medo mesmo. Olha esse se segurando. Ele não consegue se segurar. Ele quer segurar a menina ainda. Você está segurando todo aí, gente. Porque o negócio balançou muito. Eu não sabia que balançava desse jeito. Cara, é muito alto. Só não estou com mais medo, porque eu fiquei sabendo que essa ponte aguenta um Boeing 747 com 13 elefantes dentro. Como será que eles fizeram pra saber que aguenta um Boeing 747 com vários elefantes? Será que eles botaram vários elefantes aqui? Caraca! Tá o japa tirando foto do meu bacon, tá? Certo. Esse parque é tão lindo, gente. Tem cada coisa interessante. Eita! Tem uns insetos aqui. Ei! Ei! Olá! Olá, e aí? O que é isso? Isso é uma lesma banana. Lesma banana? Sim. Por quê? Por que o nome? Bem, pois elas são amarelas e às vezes tem pintinhas marrons iguais às de banana. Ah, entendi. Elas têm cheiro de banana? Elas não têm cheiro de banana. Gosto de banana? Elas não têm gosto de banana, mas apenas parecem com bananas. Sim! Algumas pessoas comem elas. Comem? São muito ricas em proteínas e não são venenosas. Você gostaria de lamber para sentir como é? Lamber? Não, 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 não. Não, não, não. Tem certeza? Lamber isso aqui? Não de jeito nenhum. Coisa mais nojenta. Pra quê? Vai lamber uma lesma? Bacon! Ai! O que é isso? Até aqui, meu! Tá curtindo o Canadá, Sani Lomba? Vai lamber a lesma lá, não? Quem lamber lesma? Ih, eu tenho cara de quem lamber lesma. Pra quê? Ih, você não sabe nada. Eu vou te contar um segredo. Essa lesma é mágica. Coisas incríveis acontecem com quem lambe a lesma. Coisas incríveis? Que coisas incríveis? Tá aqui, ó. No livro das lendas indígenas com o meuzinho que perdeu a calça aqui no teletransporte. Tá segurando. Jim Carrey ficou famoso só porque lambeu a lesma. Sério? Ele ficou famoso porque ele lambeu uma lesma? E você não quer esse mesmo tipo de fama? Hollywood! Você é de Hollywood? Famosa no mundo todo? Eu quero. Então vai lá e lambe a lesma, Sali Lomba. Nós acreditamos em você. Você consegue. Eu e meuzinho estamos indo agora. Tomara que eu chegue com calça em casa. Será que ele tá falando sério? Eu nunca sei se ele tá falando a verdade. Se eu posso acreditar? Bom, não sei. Vou pensar. Eu tava falando sério. O que será que acontece se eu lamber? Será que eu vou ser famosa no mundo todo? Acho que eu vou dar uma lambidinha. É nojenta demais pra lamber. Não custa nada. Só uma lambidinha. Como é que eu vou fazer isso? Banheiro? Fala sério. Eu não quero ir pro banheiro. Acho que eu lambi no lugar errado. Eu vou tentar de novo. Vou precisar no que eu quero. O que é isso, gente? Que barulho é esse? Ai, ai. Isso é uma tatuagem? Não mexe não. Você tá terminando. Mas você não terminando o quê? Onde eu tô? Contrúca, Canadá. Você é brasileiro? Fala português? Sim, eu sou brasileiro. Mora aqui? Moro há nove anos. O que foi? O que aconteceu? Ah, depois que você vê, fica tranquila. Cara, eu já vi cada coisa louca na internet. Ajuda aí, hein, amigo? Acabou? Acabou. Posso ver? Sim. Quero saber o que eu fiz. Ah! Tatuagem? Será que eu tô sonhando? Meu Deus, é verdade. Eu voltei tatuada. Cara, eu não sei. Não tá dando certo. Última tentativa. Eu vou dar mais uma lambida. E você, lesminha, tem que me ajudar. Agora vai dar certo. O que é isso, gente? Onde eu tô? Meu Deus, o seu helicóptero? O que tá acontecendo, gente? Ai, tem um moço aqui, eu vou perguntar. Olá, você sabe onde eu estou? É só seguir em frente. Em frente? Olá, com licença. Onde eu estou? Onde você está? Sim. Você está em Vitória agora. Vitória? Em Vitória. O que eu estou fazendo aqui? Você está indo ver baleias? Ver baleias? Sim. Ai, meu Deus. Neste barco? Neste barco. Por aqui. Bom, pelo que eu entendi, eu tô num barco, indo pro lugar que a gente vai poder ver as baleias. Na verdade, eu não sei o que vai acontecer e nem como eu vou fazer pra voltar. Mas, vou tentar aproveitar, né? Eu tenho que voltar pra Capilano. O que eu devo fazer? Olha só, você vai ter que fazer uma selfie com uma baleia. Sério? Sim. Uma selfie? Ai, meu Deus. Ok. Eu vou tentar. Beleza. Esse barco balança demais. Baleia, eu não vi nenhuma até agora. Só sei que eu tô enjoada pra caramba. Desculpa, 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 desculpa. Ai, você tá com a cara dela. Meu Marinho. Nossa, são muitos. Não sei. Você quer uma selfie com o Leão Marinho? Leão. Ah, tá ali. Ah, meu Deus. Legal, muito pertinho. Ai, meu Deus, eu tenho que pegar. Olha, não vai ser a coisa mais fácil do mundo. Eu tô tentando. Um ângulo legal. Onde, onde, onde? Onde, onde? Você, olha lá, lá. Vai não aparecendo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Grande pra caramba. Legal. Não, ela tá me despeitando. Olha isso. Caramba. Que lindo. Cara, eu nunca vi isso da vida. Não, ela tá me despeitada. Gate. Yeah. Consegui a minha foto. Vou te mostrar. Ela são maravilhosas. Oh, meu Deus, isso é incrível. Uma das melhores que já vi. Sim, eu amei. Muito bom. Tô muito feliz. Olha, eu tenho que te dizer que nunca tinha visto nada assim antes. Mesmo? Eu já vi baleias assim umas seis ou sete vezes. Mas ver quinze de uma vez é incrível. Então, eu sou muito sortuda. Você é muito sortuda. Ah, yeah, ótimo. Cara, que loucura. Olha, eu rodei Vancouver inteiro. Fui pra um monte de lugar diferente. Eu não fiquei famosa, igual o Mion falou. Fala sério. Por que eu fui acreditar? Pra que eu fui lamber? Ah, fala sério. Fiquei lambendo o lesma à toa. Não aconteceu nada. Vem cá! Ah, agora você aparece. Não adiantou nada. Eu fiquei lambendo o lesma, não fiquei famosa, não saí nem da cidade. Você mentiu pra mim. Não. Eu não queria ficar famosa no mundo inteiro. Mas lógico, tá aqui no livro das vendas o Mionzinho, mas a gente... Eita! O que foi? Ih, a gente deu a venda errada. Quem lambe a lesma só consegue fazer um turno na cidade de Vancouver mesmo. De ficar famoso era outra. Ah, é isso? Ah, mas pelo menos você lambeu uma lesma com sabor de banana. Não tava gostosa? Ah, gostosa? Não foi você que lambeu. Gosmenta. Não tem gosto de nada. Horrível. Alô? Juju? Ih, tá dando problema no holograma. Meuzinho, é que você fica entrando no Next Video, pega as calças no meio da teletransporte. É isso? Tá dando tilt, Juju? Juju? Ah, meu Deus, tô entrando no Next Video. Agora eles vão embora, né? Eu fico com esse gosto de lesma na boca. Eu vou lavar isso. Ah, que nojo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.